Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette, 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo né? Seria mais legal ainda se ele andasse, mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele, como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento, porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum, esse é o Chevette Talks, estreia logo logo, no meu canal. Whindersson fucking Nunes está na cheveteira, eu não acredito, muito obrigado meu irmão. E aí meu chapa? E aí cara, eu nem acredito que você topou, foi a coisa mais do nada assim, uma das coisas mais do nada da minha vida. Que hora que eu te mandei a mensagem? Era 3 da tarde? Acho que sim, que horas são agora? Agora são 6 horas. 6 horas? 3 horas atrás eu mandei uma mensagem pra você, mano, cola no meu chevette trocar ideia. Mas mano, não adianta falar isso pra eles, que eles não sabem qual é o corre pra gravar uma coisa. É, né? Eles não tem noção, eles não sabem quanto tempo demorou pra agilizar a galera, eles acham que já tá tudo aqui. Mas foi uma conjunção de astros, brother, porque você falou assim ó, mano, vamos gravar hoje essa porra. Aí eu mandei a mensagem pro KB, que é a minha câmera, mandei a mensagem pro Kotoko, que é o meu áudio, e os caras podiam. E tipo, mano, os caras nunca podem. Então, isso aqui, irmão, era pra acontecer, era pra você estar aqui, cara. Comigo é assim. Que da hora. Já tinha entrado num chevette antes, não? Já, o meu avô tinha um chevette. Era bem antigo mesmo, assim, não era como vocês que gostam de coisas retros e conseguem tipo, ajeitar o seu carro pra ficar bonito, assim, pra você dar uma charladinha com ele, tipo... Que nem, esse aqui é um carro antigo, mas tem bluetooth, tipo. Sim, tá entendendo? Tipo, você quer o estilo antigo, mas também quer a comunidade de dar um playzinho e já funcionar, não tem que sintonizar ali... Exatamente. E ainda me desviar de propagandas políticas. Você já acendeu um baseado num acendedor de cigarro de um chevette, irmão? Caralho! Ó, quer ver? Aqui, ó, vou apertar aqui o acendedor de cigarro, vou girar a chave e agora ele está ligado. Daqui a pouco ele vai pular aqui, ó. Na hora que o acendedor de cigarro pular... Tipo um negócio de torradeira, assim. Exatamente. Solta aí. Ele vai estar pronto pra acender o nosso baseado. Parte ruim de ter um avião? É, parte ruim de ter um avião. Não dá pra estacionar aqui, por exemplo. É, não dá, não dá. É, e aí aqui tem um preço. No lugar do avião tem outro preço. E esse aí é um pouco chato, que é tipo assim... Você tem um avião, é tipo... Decolar, tem que pagar um milzinho ali. Só pra decolar? É, pra decolar. Pousou, seis centinhos ali e tal. Ah, alguém tem que... Quer deixar no sol ou quer botar no pátio? Se deixar no sol é mais barato. Se você botar no pátio, quer cuidar do seu avião? Então você tem que desenvolver... E assim, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E quando você vai ver, tipo... Final do mês é tipo 90 mil reais. Eu nem saí, nem voei. Só pra manter o bagulho? É, só pra manter o negócio. E você não quer morrer também, né? Então dá pra economizar no... Eu acho que eles são até burros. Porque se eu fosse ele, eu falava assim... É um milhão, senão eu não voa. O cara me dava. Eu ajeitava. Mas, mano, porra, deve ser muito louco. Tipo, você se sentia mais livre quando você tinha um avião? Tipo assim, eu posso ir pra qualquer lugar agora ou não é assim? Não é tipo, posso ir pra qualquer lugar agora, é... Quando você faz 18 anos, você ganha um carro. Você fala, nossa, o mundo é meu, mano. Eu tenho uma habilitação. Mas aí depois eles sabem que não é. Então, não é. É, não é. E no avião? No avião é tipo... É comodidade. No caso, né? Porque... Já pulou aqui, ó. Já foi? É só encostar. Ah, nesse negócio aqui? Aí, ó. Encosta e puxa. Deu certo? Ah, deu certo, hein? Vê se a Renegade tem isso. O seu Mercedes tem isso? Renegade. Acho que o seu Mercedes não tem uma senhora desse carro aqui. Agora tu me pegou. Não, eu não puxo. Eu acho que nem no carro do Snoop Dogg tem isso. Não tem. Mas, cara, tu tá morando no interior de São Paulo, né? Sim. Quão bom é pra você estar perto de São Paulo, assim? Você gosta de estar na cidade? Eu acho que São Paulo é o maior caos num raio muito grande de espaço, assim, né? Tipo, São Paulo é caótico. São Paulo é o lugar mais caótico do Brasil, eu acho que é. Eu queria que, tipo, desse uma descentralizada, assim, também. Eu tento dar umas... Puxar um... Ao invés de quando for fazer um jogo beneficente, fazer lá pro Ceará, fazer lá pro Piauí, entendeu? Pra dar uma descentralizada. Porque tudo realmente é aqui. Tá tudo aqui pra trabalhar. Tudo acaba sendo aqui, né? Então vai ser mais fácil eu chamar todo mundo pra jogar aqui, porque todo mundo tá por aqui, tá? Sim. Morando em Judiaí, Santos ali e tal. Mais perto pra chegar. Morando em ir pro Piauí tem que fazer muito esforço, tá ligado? Pra poder... Mas se não fosse isso, você morava lá? Aonde? No Piauí? E a passagem também, né? É, a passagem é cara. Não, pra ir pro Piauí tá... Tá o mesmo que ir pra... Você volta bastante? Tá o mesmo que ir pra Disney de Paris, né? Nem da de Orlando que todo mundo vai. Caraca, é verdade. Não, sério, tá muito caro mesmo, tipo assim. Coisa de ir de volta, tipo, seis mil reais, tá doido. Mas tu volta bastante pra tua casa? Bastante não, porque... Antes eu tinha avião, era mais fácil. Eu chegava na... Tinha uma pista de pouso na minha cidade, chegava lá mesmo. Agora eu tenho que ir pra Terezinha, de Terezinha, eu tenho que pegar um carro e ir umas oito horas, assim, até a minha cidade. Eu imagino assim, pô, quando tu tem um avião, pô, tu tem um veículo que tem asa, irmão. Mas se liga, eu tenho uma vida que não tem, tipo, um treinamento pra chegar nela, que é, tipo, você ser uma pessoa muito famosa. Então, você viu, nós saímos... Quantos passos foi até aqui? Da minha casa até aqui? Aham, tipo, vinte. Vinte passos. Quantas fotos eu tirei? Quatro. Quatro fotos, tá ligado? Tá entendendo? E eram os caras que já estavam despertando. Então, transitar, transitar, tipo, no aeroporto, assim, é um pouco difícil, por exemplo, se eu tenho... Se eu tô atrasado, o que pode acontecer, tá ligado? Eu não posso me programar pra chegar uma hora antes, porque as pessoas querem tirar foto comigo do lugar. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, eu não gosto de sair quando eu não tô afim de atender as pessoas, tá ligado? Porque... É, porque você passa de cuzão, né? Eu falo pros meus amigos, eu falo pros meus amigos, ou às vezes até quando eu vou ficar com uma menina, eu falo assim, vem aqui na minha casa, meu pai é limpeza, minha mãe é muito legal e tal. Trouxe lancheira pra gente. Se dirigir, não beba, isso aqui é só de... Eu não vou dirigir nesse podcast, então... Não, mas eu tô dizendo que de repente a galera... A galera corta isso aqui e bota de fake news. Momento em que... Põe um fundo atrás. Não, bota na IA mexendo, tá ligado? Eu gostaria de ver isso. Engraçado eu sou. Sendo triste, sendo feliz, eu sou engraçado. Você se acha um cara engraçado? Eu me acho um cara engraçado. Eu me acho inteligente com as palavras. Sim. Eu acho que no joguinho de palavra cruzada, eu acho as coisas bem rápido, assim. Sim. Facilidade verbal, né? Eu tenho um glossário... Glossário? Não. Glossário. Vocabulário. Você tem um vocabulário. Vocabulário. O cara vai falar... Não, não, eu acho que eu não tenho mais, não. Eu acho que eu não tenho vocabulário, não. Ele vai falar que tem um vocabulário e não sabe achar a palavra vocabulário. É que eu tava na Colômbia, eu tô começando a falar espanhol, tá ligado? Estou trocando as palavras. Compreendo. Eu quero ir agora pra Goiânia. Aí o meu piloto vai conversar com a turra e vai dizer, eu preciso ir agora pra Goiânia. Consegue decolar 715. Aí ele diz assim, exatamente. Ele diz, nós conseguimos 715, que tem agora três jatos pra voar na frente, entendeu? Mas eu procuro não fazer tantas viagens, assim, que não seja, tipo, a trabalho mesmo. Porque, primeiro, que gasta muito. E, segundo, porque... Não é ambiental, né? Diz que os jatos... Gasta pra caralho, fode pra caralho. Mas tem tanto jato, assim. A Telocivite vem pra cá e subiu 12 graus. No jato dele. Na terra. A igreja tá cuspindo lava. Foi o avião dela que fez o calor do show dela. Não tava assim, velho. Você acabou virando vários artistas segmentados, né, mano? Tipo, a sua persona ali na hora que você vai fazer o trap é totalmente diferente da sua persona de quando você tá fazendo comédia. Na verdade, não é. Na verdade, é a mesma pessoa, só que o que difere é o seguinte. Eu consigo me expressar daquele jeito ali, muito melhor, entendeu? Porque quando eu vejo tu fazendo comédia, eu vejo tu um cara mais, vamos dizer assim, mais pé no chão. Por exemplo, se liga. Tu nunca viu eu fazendo comédia e dizendo assim, ah, eu tava comendo a menina lá e tal, e a buceta dela era assim e tal. Eu não falo, tá entendendo? Não, eu nunca vi. Na comédia, não. Assim, uma brincadeira, sim. Uma coisa ou outra, sim, né? Tipo, ah, sei o quê e tal. Sei lá, transar, alguma piada, sim. Mas já na música do trap, eu já consigo expressar isso. Tu viu ali o que eu tava falando e tal? No clipe já tinha eu ali me envolvendo ali e tudo mais. É tranquilo pra mim me expressar ali. Então, pra mim, eu acho que é eu me expressando de formas diferentes. Porque uma parte sexual tu tem. Tu não pode reprimir a parte sexual que tu tem, tá ligado? Então, onde que eu consigo falar isso? Eu não consigo falar no show. Tipo, pois é, galera, aí eu tava fudendo. Não consegue? Aí meu pau, não sei o quê. Não consegue nem fudendo? Eu também não consigo. Eu consigo, mas tipo, eu acho que tem coisa boa no mistério, entendeu? O que que é bom acreditar em Deus? Tu acredita em Deus? Cara, eu acredito em alguma parada aí. Não, 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 não. Não é uma pergunta cabalística, não. É tipo assim, você acredita em alguma coisa, uma parada e tudo mais, né? Acredito, sim. Porque nós não sabe. Nunca vai saber, né? Então, e aí, um dia vamos saber, sim. Aqui, não. Um dia nós vamos saber. Não sabe. Se não tiver nada, a gente não vai saber porra nenhuma. Então, mas é aí onde tá. Essa que é a merda. É onde tá jogado o tigrim. Tá ligado? Tipo, vai ter, vai ter, vai ter. Aí, de repente, você não vai nem saber. Porque, mano, não é nada. Então, mas você acha isso possível? É um pouco difícil você imaginar o nada. É possível, não é possível, mas não é possível. É difícil imaginar o nada, não é? Mas não é possível. Como é que você imaginou nada? Tipo assim, se morrer, não vai ter nada. Como é que é nada? Aí, a gente vai ter que conversar sobre o nível atômico das coisas. Vamos lá. Saber o que que é, o que que é concentrar energia e explodir existir o Big Bang. E nós tá aqui hoje, assim, é uma coisa muito profunda, você não acreditar. Mas, voltando ao assunto, o que acontece é que o interessante é que a gente não sabe. Tá ligado? E que é bom. O avião balança. Meu Deus, me ajuda. Se tem ou se não tem, mas se tem... Agora é bom que tem. Me ajuda, tá ligado? É, é. Então, o que acontece é... Se você tivesse que assistir um filme pela metade, você prefere ver o filme do começo ou até a metade acabar, ou você prefere ver o filme inteiro, mas só a metade da tela funcionando? É, só a metade da tela funcionando, você vai ter a história, né? Então, quem imagina as coisas, é bom pra quem imagina. Mas você não vai ter metade da tela. É, não vai ter a metade da tela. Quem... Isso acontece muito. Não sei se tu sabe, mas isso é muito comum, né? Por quê? Quando a gente quer assistir, por exemplo, luta pirata, só a metade da tela. Só mostra a metade da tela. E a narração, nós estamos escutando, é igual estar assistindo o Vasco e Flamengo e ir escutando o São Paulo e o Santos. Eu vi sua luta, sim. É, então, então. É assim, tá ligado? Então, eu acho que... Em questão de conseguir imaginar o resto do filme inteiro até o final, eu acho que eu assistiria a tela inteira até a metade. A tela inteira até a metade? Caralho, mano. Porque eu consigo imaginar, talvez, o plot, né? Mas imagina se você estivesse assistindo o Titanic. O barco, se pá, não ia nem ter batido ainda, se pá. Você ia ver os malucos dançando, o maluco transando com a mina dentro do calhambeque. E aí? Caralho, o cara tava desenhando, tá pela metade o desenho, acabou. Então, velho, pelo menos você ia ver, se você visse pela metade, você ia saber o que aconteceu até o final, tá ligado? É, tá ligado. Eu acho que eu... Não sei. Eu acho que você tem todas as informações se você assistir metade da tela, o filme inteiro, né? Você tem todas as informações sobre. Você perde no visual, mas... E você tem o áudio, né? O áudio já é imaginativo. Você fechar o olho... Pô, você vai ter o filme inteiro pra um cego. Tela novela. Já viu cego no cinema? Já vi cego no cinema? Eu não entendi porque ele tava com óculos 3D, mas ele tava. Eu não vou no cinema. Tava. É uma experiência. Você sabia que eu tenho uma empresa de tecnologia? Uma empresa de tecnologia você tem? Lá no Piauí. Chama Tron, robótica educativa. Você ensina as crianças a fazer robô? É, basicamente, é tipo assim, você... É tentar adicionar tecnologia na grade curricular. Interessantíssimo. Porque, tipo, o que é que a galera tem? Distanciamento da tecnologia. A gente, a gente não gosta... Por exemplo, a televisão hoje é um computador, pô. Mas a gente não sabe fazer essas coisas. É uma Smart TV, ela tem tudo, né? Tem tudo. Só que teu pai, ele... Ele, às vezes, muda o canal sem querer e não sabe botar no lugar de novo. A minha mina faz isso. Então, é uma coisa... Amor, volta na Amazon. É, é uma coisa que acontece, assim, tá ligado? Não vai ver o final da série. É colocar na grade curricular que é pra você crescer sem o estranhamento. Saber fazer as coisas. Ah, assessor de presença. As crianças lá do curso sabem fazer maquete de trânsito com assessor de presença. O carro chega e o outro fica vermelho e o outro fica verde, tá ligado? Aí, a gente tava falando do cego. Você tava falando do cego. Você fez uma piadinha tóxica. É, eu totalmente me arrependo, cara. Que isso? Vacilei. Já tô fazendo o meu vídeo aqui, ó, de retratação. Exatamente. Fui moleque, fui menino. Já tá com blusa branca. Vacilei. A galera faz isso. É tirar o óculos, né? Fui menino, fui moleque. Pra sair do personagem, né? Vacilei. Tô aqui pra aprender. Tô aqui pra aprender. Tô aqui pra evoluir. Muito obrigado pelo feedback de vocês, inclusive. É assim que fala. Falando sobre acessibilidade, a gente tem um aparelho que a gente criou pro surdo conseguir sentir a música. Hum, vibração, assim? Aqui, 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 assim. Bota no peito? Bota no peito. Aí eu já testei vários, já levei alguns pra shows, assim, tá ligado? E aí eles curtem a parte do coral, por exemplo, a parte que tá cantando. Porque entender o que você tá falando não vibra bem você falar. Mas o tom... Sim, dá pra sentir, claro. Se dá pra pegar um tom, levar um ritmo de uma música, tá ligado? Que às vezes é o mais legal do show, é você sentir aquele grave que tá aqui assim, e você fala, meu Deus do céu, velho. E outra coisa é que, tipo... É que, tipo, você pode criar um hype também pra comunidade, tá ligado? Tipo, nós podemos ter o AirPod, o primeiro AirPod, o segundo, o outro modelo, o outro modelo. Por que você não pode ter o seu... Evoluindo pra caralho, né? Tipo, 2.0, tá ligado? Uma marca, tipo, uma Samsung dessa comprar, tá ligado? Porque se você for pensar, mano, além de ser da hora essa ideia, do lado capitalista, se você for pensar, também é um mercadão, tá ligado? Tudo é um mercado. É isso, velho. Jesus é um mercado. A galera vende Deus. Porra, se é. Você fala de Deus e vai comprar as coisas que é caras com gente passando fome. Sim. Todo mundo vende qualquer coisa, tá ligado? O negócio é você criar e quem for fazer, quem for vender, tem noção. Do que tem na mão, né? Não, não é noção do que tem na mão. Porque quando você tem noção do que você tem na mão, só eu no mundo tenho água. Eu posso botar a água ao preço que for, tá ligado? Não é isso que eu quero. Eu quero que seja acessível pras pessoas. Por exemplo, aquele que vem aqui, aquele que vem aqui, acho que é o mais barato do Brasil. É uns 8 mil reais, aquele daqui, ó. Caralho, é muito caro, né, mano? Muito caro. É muito caro. O que nós fizemos, nós conseguimos fazer um com 800 reais, tá ligado? Então, a pessoa... Nós fizemos teste com pessoas que são da cidade grande, pessoas que são do interior, que nunca tiveram experiência, tá ligado? Com isso, na vida, assim. Teve uma menina que conseguiu perceber que um helicóptero tava passando por cima. Porque a pessoa que não tem audição, ela não sabe que é uma pessoa passando por trás dela, tá ligado? Sim. Porque ela não... É uma coisa aí. Se vibrar... Sim, não tem o 3D aqui, né? Tá ligado? Se for uma coisa, assim, expressiva, tá ligado? Pabllo Vittazão, de salto. Toco, toco, toco. Aí ela vai, talvez, perceber. Na hora que nós ligamos o aparelho, o helicóptero... Rock Hill passou atrás. E ela fez assim, ó. Aí, puta merda, nunca tinha acontecido isso. Primeira vez na vida. Caraca, que doido, né, cara? Muito foda. Que doido, né? E aí você começou lá fazendo uns vídeos lá, nada a ver, né, mano? E do nada você tá fazendo uns bagulho de robô, velho. Exatamente. Nada a ver, né? Você já parou pra pensar, às vezes, assim? Tipo, eu penso na minha vida, assim, às vezes, de vez em quando, tá ligado? Tipo, caramba, velho, eu quando tava lá na igreja, começando a querer participar das peças lá, eu nunca sonhei que eu ia querer fazer hoje o que que eu faço, tá ligado? E aí eu acho que deve ser muito doido pra tu, né? Quando tu olha pra trás, assim, e fala, porra, um dia antes de tu gravar o teu primeiro vídeo, tá ligado? Um dia antes da coisa começar a acontecer. Isso é da hora você pensar, sabe? É difícil você se comparar quando você só sabe ser quem você é, tá ligado? Você sempre foi o Patrick a vida inteira, então, às vezes, é difícil pra ter alguém que tá numa situação não tão boa quanto a tua, chegar pra tu e falar assim, porra, Patrick, tu tem uma casa de comédia, né, que foda, mas ele não sabe como é ter uma casa de comédia, é foda, tipo, teve um negócio lá da chuva, cai o teto, não sei o que, mora, galera, vamos ajudar, vamos fazer o corre, é difícil, tá ligado? Pra mim, tipo, sempre foi do mesmo jeito, eu não consigo olhar pra trás e pensar, tipo, assim, ah, o que que o Whindersson de hoje falaria pro Whindersson, tipo, porque eu sou a mesma pessoa, tá ligado? Eu mudo todo dia, como todo mundo muda todo dia e tal, o humor, às vezes, muito mais do que a personalidade mesmo, né, porque a personalidade tá da mesma forma, tá ligado? Então, eu não consigo muito pensar, tipo, assim, nossa, é muito doido isso. Eu lembro que quando eu fui estudar na escola, que era dois períodos, né, que era de manhã ensino médio e à tarde era ensino técnico, tipo assim, eu queria, ah, vou terminar ensino médio e vou ser técnico em alguma coisa e eu vou conseguir um emprego legal e vou me manter, era isso que eu fazia, entendeu? Sim. E aí eu tive contato, porque o técnico era informático, aí eu tive contato com o computador. Aí nós podia, eu sou programador, era, né, não sei, mas eu programava em Delphi, programava em Pascal, programava, assim, nas linguagens antigos. Sempre foi curioso pra caralho. Não, não, eu programava porque eu fazia o curso técnico em informática, entendeu? Eu pagava essas matérias, tá ligado? E aí eu queria ser analista de sistema, porque eu procurava, qual que é o salário da analista de sistema? Doze mil reais, sei lá, na época, não sei quanto é hoje, mas era oito a doze mil reais e falava, pô, oito a doze mil reais aqui onde eu moro, meu filho, eu vou charlar aqui só. Sim. Vou comprar o Chevette. Sim, vou estourar. Eu sou doido pro Fusca, eu já tive muito Fusca, eu tive uns oito Fusca já. Caramba, mano. Então eu ia ter, talvez ter um Fusca torradu, do nada, cruel, tá ligado? E aí, show pra mim. Mas aí eu assisti nas áudio técnico, tinha um momento que era o intervalo, e aí eu abri o YouTube, tá ligado? E aí eu ficava vendo os caras fazendo, e o vídeo que eu vi foi aquele, sou foda, na cama, tisco, laxo, na sala ou no quarto, e até dentro do lado, eu sou sinistro. Aí eu vi, se eu não me engano, não me lembro quanto era, mas tinha uns onze milhões. E eu ficava assim, eu nunca tinha tido contato com um viral, por exemplo, sabe o que era um viral, um vídeo viral? Aí eu ficava assim, por que esse vídeo tem onze milhões de visualizações? Aí eu ia lendo os comentários, fui vendo a opinião das pessoas, eu falei, ah, porra, me liguei, o que que é aqui? Você, peguei a, aquele meme, né? Peguei o esquema, porra. Sim. Me liguei, o que é aqui? Você decodificou o bagulho. Você deu a Matrix. Caiu nas graças da galera. Foi isso, eu percebi assim, caiu nas graças do povo, é isso, você tem que cair nas graças da galera. Sim. Porque quando você cai nas graças, bora, Bill! Caiu, bora, Bill, nas graças da galera. Do nada, né? Tô no podcast e conta piada racista, tá ligado? Mas é porque, Bill não sabia, mas o Bill, mal o Bill. Bill não sabia. Bill não sabia, o povo de Bill. Bill não sabia. Bill não sabia. Bill morava no interior. Não tem quando eu falar de funkeiro, ele fala que, ah, não, o cara morava na favela, o cara não tem estudo sobre isso, ele não sabe. Bill também não sabia. Não sabia, né? Bill era uma vítima. Bill era só um cara que assistia o jogo e alguém ficou gritando o nome dele, ele não sabia. Era isso, né? Mas aí... Ninguém te prepara pra ser famoso, é isso que você falou agora há pouco. É, não tem como. Então eu não... Tipo, ninguém te prepara pra ser o bora, Bill. É. Mas eu já ouvi uma frase muito boa, é uma coisa boa que eu tive do relacionamento que eu tive com a Luísa. Que eu conheci um tio dela, que trabalhava na Ambev. É aquela Luísa Sonza, né? Essa mesmo. Sei. Isso, cantora. Ela me levou pra conhecer um tio dela e o tio dela, se não me engano, trabalhava na Ambev, alguma marca bem top, assim. E a gente foi na casa do cara e o cara era muito, muito, tinha muito dinheiro. Mas assim, pessoas, gente boníssimas e mais. E eles eram pessoas que eram muito humildes, tá ligado? Então tinha muita coisa a ensinar, porque quando você é do zero ao tudo, aí as paradas ficam mais, tá ligado? Ficam mais difíceis. E aí, o que que ele era? Ele era, ele é descendente de holandês, tá ligado? E aí ele trabalhava de carroça. E ele sabia falar um pouco de holandês, tá ligado? E ele e a esposa dele, eles andavam de carroça e tal. E aí, na cervejaria que chegou na cidade, tava precisando de alguém que falasse holandês. E o cara falava holandês. E ele virou tudo que ele é hoje, porque ele falava holandês. Aí ele me disse uma frase que eu achei top demais, que é, a sorte é boa pra quem tá preparado, tá ligado? Sim. Então eu sempre procurei me munir, pra caso aconteça alguma coisa. Eu não sei se eu vou no podcast do Joey Rogan, não sei. Mas caso eu vá, eu já sei o que eu vou falar. Você vai. Não, beleza, eu tô te dizendo que eu não sei, tá entendendo? Mas caso eu vá, eu já sei o que eu vou dizer ali, porque ali tem uma importância, uma expressão, tá ligado? Então, pra nós, por exemplo, que é da comédia, que eu não ligo, quem liga é vocês que são mais comediante, vocês, tudo é solo. Mais pitolado, né? É, o meu solo. O mundo é isso. E o povo não sabe o que é solo, tá ligado? Eu falo que solo, velho. Eu fico vendo os caras. É o meu solo, vem ver o meu novo material. Material? Que material? A gente tá falando pra quem? Pra comediante. A gente não tá falando pro meu pai. É. Não, não, não. Meu pai não sabe o que é o meu novo material. A minha mãe quer pouco se fuder, ela quer ir lá e ver o cambota lá arregaçar. Ela quer também que você, que ninguém não ache ruim suas piadas, que ninguém não critique você. É isso, a gente quer que as pessoas do nosso redor fiquem felizes com as coisas que a gente tá fazendo, pelo menos, entendeu? É, claro. Então, tipo assim, é isso aí mesmo. Cadê meu isquerô? Tem um isquerô em algum canto aqui, cara. O Snoop Dogg disse que ia parar de fumar e eu falei que também vou. O Snoop Dogg enganou todo mundo. Eu vi que era marketing. E tava na minha mão o isquerô foi marketing. Tava na tua mão. Materializente. Legal. Novo material apareceu na minha mão. Eu vivo uma parada, assim, numa escala menor, né, cara? Que é tipo, às vezes eu, pra mim é um ápice quando eu encavalo 16 dias com um show seguido, sabe? Que aí eu termino aquilo e aí eu falo, meu Deus, posso ficar doente. E aí eu fico meio zoado, fico dois dias zoado e aí volta ao normal. E tu, assim, tu teve uns picos muito altos na tua vida, né, velho? A gente acompanha, eu te falei isso, que tu é um cara viciado em fazer coisas, assim. Só que tu vai ao extremo, tá ligado? Tu faz cinema, tu faz boxe, tu faz Netflix, tu faz robô, tá ligado? É uma brisa diferente. Então, hoje na tua vida, assim, que momento que você acha que você tá? Eu acho que eu tô nos últimos de trabalho. Sério? É, eu acho que, tipo, até uns 40, assim, eu vou... Tá com quantos? É a minha idade? É. 28. 28. É, eu acho que até uns 35, talvez, 35 pra 40 eu dou uma parada aí. Durante um tempo muito grande, tipo uns 10 anos, porque eu tô há uns 12 sem parar. Sem parar mesmo, né? Tipo assim, eu acho que uma vez eu tirei um mês. Na gravidez da minha ex-noiva também, eu acho que eu fiquei muito tempo em casa. Então, acho que esses foram os dois momentos, assim, que eu tirei. Dois momentos em 12 anos? É, e o resto foi, tipo assim, aquela coisa, tipo, duas semanas, entendeu? Não dá pra desligar, né? Aí volta. Não, é porque você fica naquele equilíbrio entre aproveitar o que tá acontecendo e entre eu não preciso agarrar muito com as mãos, tá ligado? Uhum. Aí vai... Mas você achou equilíbrio disso? É, porque eu gosto de trabalhar também, né? Então, é bom. Acho que o que eu não achei o equilíbrio foi os relacionamentos, porque é justo eu que gosto muito de trabalhar, encontrei pessoas que gostam de presença, né? De atenção, de tudo mais, tá ligado? Não dava pra eu ser, por exemplo, um soldado e ir pra guerra, que ia ser sal. Ia ser um tumulto, cara. Uhum. Imagina se eu tivesse que ir pra guerra agora e os caras do lado falando, mano, é o Whindersson. E você correndo com o... E aí, daí, morre junto, eu e as pessoas. O cara falando, mano, vamos tirar uma foto rapidão. Você fala, mano, tá vindo um míssel, caralho. Mano, tem seis drones. É sério, velho. Cuidado. Mas nesse tempo livre que tu tem hoje, assim, tu gosta de fazer o quê? Ficar com meus cachorros. Cachorro é da hora, né? Gosto de ficar com meus cachorros. A melhor invenção do ser humano é o cachorro. Mas nós não inventamos ele, não. Ele já tá aí, já. Tava nada? Tava, mas tá doido? É claro que não tava. Claro que tava. Ele era selvagem, aí depois ele só ficou doméstico. Então, quem que domesticou? Nós. Então quem fez cachorro? Lógico que fez. Whindersson, você acha que existe matilha de poodle na selva? Como sim? Não tô entendendo. Poodle, sabe? Poodle. Sim, tem. Você acha que existe um bando de poodle selvagem? Ah, não. Você tá falando, nós inventamos cachorro de raça. É. Então, mas os cachorros já existem, mano. Não, os lobos existem. Os cachorros é nós que fez. Ah, tá. Tá ligado. Pode ser. É, os lobos existem. Mas tem esse cachorro selvagem. É porque tu tá achando que só tem só lobo de família dos cachorros. Mas tem muito cachorro que não é cachorro que não tem um apartamento. Não, mas todos esses lobos que é meio brabo... Tu já viu o cachorro da Austrália que morde a bunda dos banhistas? Já vi, sim. Cachorro selvagem? Então, isso aí não é lobo não. É cachorro mesmo. Mas é cachorro que os caras fizeram várias cruzas de outros lobos pra virar aquilo. É, pode ser. A gente é filha da puta, mano. A gente pegou o lobo, que é o lobo. Mano, olha um lobo. O lobo é um bicho enorme. A gente transformou ele num pug, velho. Em, tipo, 200 anos. Mas é massa também, né? A gente mandou bem, né? É massa também, pugzinho. Show. Quem gosta de barulhinho de chuva pra dormir é ótimo de pugzinho. Que ele fica borbulhando, né? Enquanto dorme. Parece que tá chovendo, né? Você coloca quatro pug no quarto. Deixa ambientado pra você ficar meditando. Um em cada cômodo. E hoje você acha que... Você tem alguma parada ainda que tu quer fazer, cara? Tipo... Um filho. Um filho? Uhum. É a única coisa que falta? Não, não. Eu gosto muito de... Eu gosto muito de inspirar. Eu acho massa fazer as coisas que os outros assistem. Fala assim, rapaz, que massa. Dá vontade de fazer uma coisa... Ou a mesma, ou parecida, assim. Eu acho massa tão... Mas por que que tu acha tão da hora... É, você fazer um filho? Porque eu já tive um filho. Que eu perdi. Sim. E que foi a sensação que foi top demais. Qual que foi a sensação? Você consegue expressar de alguma forma? Não sei. Eu acho que você ver uma pessoa mini parecida com você é... É inspirador. É muito... A sensação é... Mano, é inspirador. Mas ao mesmo tempo é meio que um ego nosso também. Nada. Nada. Não? Nada, porque tem mais nisso do que só... Metade você e metade o outro. Eu achei bonito que... Não, tem a metade do teu gênio ali também. Tu não fica feliz de tu estar continuando, depois não estando aqui. Tem 50% teu ali. É interessante essa ideia. Então, é interessante. Tipo, se você parar pra pensar direito e não pensar... Ah, o menino vai chorar de madrugada e não vai dormir. Isso aí é dois anos. Isso aí, isso aí. Aqui dois anos. Às vezes nós não dormimos porque nós estamos doidos da cabeça. É, na verdade o nenê vai querer dormir. Eu vou acordar ele. Tu vai cansar. Isso aí é acordar o nenê pra começar. Acordar o nenê pra papai. Ei, filho. Papai, eu hebrou o show ontem. Fala com o pai aqui. Me ajuda aqui. O pai tá sentindo um aperto no peito aqui. Não sabe dizer por quê. Tá tudo bem, mas o papai tá achando que vai acontecer alguma coisa errada. É desse jeito, hein, menino do caralho. É, isso tem também, né? É, mas você acha que a gente... Tipo assim, mano, olha como é que tá o bagulho agora, tá ligado? Exatamente agora que a gente tá gravando. Qual que é a data que a gente tá gravando isso aqui? Que dia que é hoje? Hoje é dia 21, né? Quando nós estamos? 21 de novembro de 2023. Talvez isso aqui seja um programa histórico. A gente tá num momento que São Paulo tá batendo 40 graus. Rio de Janeiro tá batendo 45 graus. Você vai lá pro Centro-Oeste e tá pegando fogo pra caralho lá no pedaço lá da Amazônia. Sim. Falando em pegando fogo, obrigado. É, aí você vai lá no Sul, velho. Tá inundando tudo pra caralho. Sim, cara, demais. E de repente você fala assim, mano, quer saber? Eu vou pôr uma pessoa nova nesse cenário. Qual que é a sua, tipo, ideia em relação a isso? Porque eu penso e repenso sobre isso todos os dias e cada dia eu acabo tendo uma opinião. A minha visão é assim, a gente sempre quer botar como que nós estamos vivendo a época mais especial do planeta, Rodrigo. Você acha isso? A gente sempre quer, olha como o mundo tá hoje. O mundo sempre foi desse jeito, do jeito que é, tá ligado? E a população só cresce. Como que é o mundo? Desse jeito, metade, metade, a gente confia metade do tempo nas pessoas, outra metade do tempo a gente quer morrer porque a gente acha que nem merece estar no meio dessas pessoas e nós somos iguais a todas as outras pessoas. E sempre foi assim, desde sempre. O que acontece é que agora a gente consegue discutir algumas coisas e hoje, por exemplo, a mulher vota e você não pode reclamar, tá ligado? Porque alguns anos atrás a mulher já votava, mas a gente ficava reclamando. Aí alguns anos mais, mais, mais atrás a mulher nem votava, tá ligado? Sim. Então é tipo assim. A mulher não era nem contada na Bíblia, tá ligado? Na Bíblia os caras falavam, a multidão era tantas pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Exatamente. Já contava os caras. E alguns tantos, poucos de anos atrás, a Índia não é crime ser homossexual, porque até uns dias desse era, tá ligado? E tem países que ainda é, né? Então é tipo assim, é uns avanços, mas as aflições que ficam rodando na nossa cabeça são as mesmas desde sempre, tá ligado? Então tipo assim, eu acho que colocar um filho no mundo do jeito que o mundo tá desse jeito, caso eu me preocupe que ele vai virar um homem um dia, ou uma mulher um dia, tá ligado? Um homem ou uma mulher um dia, e eu posso pensar assim, minha filha pode ser uma otária com todo mundo, ou meu filho pode ser um pau no cu com todo mundo, ou ele pode ser um psicopata, ou ele pode ser qualquer coisa, mas será que eu posso dar um bom exemplo pra ele? Tipo, dar uma boa educação, dar uma boa... Eu tenho história, por exemplo, pra contar de onde eu vim, tá ligado? Sim. De o que aconteceu pra gente ter o que tem, tá ligado? É colocar um personagem bom na história. Exatamente, tipo, uma pessoa que quando eu morrer, ele vai continuar um trabalho top, tipo, ele não precisa ser... Graças a Deus, eu não quero que... Eu não pense assim, ah, meu Deus, eu desejo que meu filho seja um comediante também, seja uma comediante. Não, ela pode ser médica, caso queira. Se eu tiver um filho, eu não ia gostar muito que ele fosse comediante, não. Poucos e boas. Não gosto de quem se aproxima de mim só por causa de comédia, entendeu? Fala, você só nasceu de mim pra fazer um open mic no minhoca. Exatamente. E hoje, meu filho, pela primeira vez, a galera... É, eu não sei com sete anos. O que você acha de criança fazendo stand-up? Ah, eu acho que tem coisas que são genuínas, tem coisa que não é genuína, entendeu? Tem coisa que é genuína. Por exemplo, eu gosto de ver vídeo de criança que treina boxe, por exemplo, tá ligado? Criança trincada. O que você acha de criança trincada? Exatamente, mas aí eu também vejo quando a criança tá trincada, tipo assim, pô, essa criança treina no nível, no escala que criança tem que tá brincando, tá ligado? Sim. Então tem uma... Tem uma... Eu tenho uma raiva de criança trincada. Por quê? Por ser louco, um moleque tem oito anos e tá trincado? Eu tenho 38 e nunca consegui. Mas aí você vai ter raiva então de criança que sabe fazer soma rápida no Luciano Huck. Tenho raiva também. Luciano Huck. Oitocentos e noventa e três dividido por sete vezes oitenta e três. A criança balança a mão assim, quatro vezes. Duzento. Assim, ó. Na mente aí. Duzento. Estou falando aqui. Você já viu os japonesinhos de seis anos tocando piano? Eu já vi todo mundo de seis anos tocando piano. O que que é aquilo, véi? Tipo assim, ó. Pra você tocar naquele nível que a pessoa tá tocando ali, você tem que estudar nove anos. E essa criança tem seis anos. Não tem, não. E ela tá tocando... Mano, não dá pra... Véi, procura... Para esse vídeo, você que tá assistindo. E procura assim, ó. Asian Kids Playing Piano. E aí você vai ver as crianças de quatro anos tocando piano de um jeito que Beethoven tocava. Então... Isso aí eu não consigo entender. É porque Beethoven era mais lento. É, não. É porque... Ai, meu Deus. Não, é isso. Ele foi só o primeiro a fazer? Então, exatamente, gente. Gente, hoje... Hoje... Qualquer pessoa do ensino médio sabe mais sobre física do que Isaac Newton. Isso é uma grande verdade. Isso aqui... Isso aqui... Eu não sabia, mas a pessoa que... O negócio é você saber em qual... Nível do game você tá. Qual o nível desse game aqui você tá, tá ligado? Se você ficar achando que pessoas são aquilo e são isso... Não, as vontades das pessoas, as ideias das pessoas, elas chegam num lugar dependendo de como elas soltam, tá ligado? Certo. Eu gosto de pensar que as ideias... Por isso que eu tô tão piauí na minha barriga. Que eu luto boxe, aí o cara tem que ler. Tá lá, né? Tá lá, eu não falo inglês, não, meu pessoal. Eu sou igual o Messi. O Messi não fala inglês, o Messi só fala espanhol. A pessoa fala assim, ó... Diz, thank you, Messi. Ele fala, não. E sai. Desse jeito. Aí eu chego lá, os caras tiram onda comigo. Eu vou lutar, os caras lá tiram onda comigo. Esse cara não sabe nem falar inglês. Aí eu falo pro meu tradutor, dizer assim... Fala pra ele que eu tenho dinheiro pra pagar o tradutor. Pronto, aí o cara fala. Tá boa a história. Você já tem uma piada pra isso. Claro. Ô, uma coisa que eu sempre quis perguntar pra um cara que luta. Na hora que você vai encarar o maluco, não dá mal vontade de rir, mano? Dá. Mas dá vontade de fazer muita coisa. Mano, porque... Não dá vontade, quando você tá andando na ponte, não dá vontade de jogar o celular, às vezes? Jogar assim? Do nada. Do nada? Então. Mas você não joga. Tá ligado? Só passa pela sua cabeça bem rápido. Exatamente. O negócio é saber esse meio termo ali. Será que eu consigo não rir? Eu acho que eu rio mais em velório, tá ligado? Ah, dá vontade de rir. Porque me dá um ataquezinho, assim. Não sei porquê, assim. E se tiver aquele amigo que faz assim, ó. Aí eu não curto não, tá ligado? Tem um brother que você não pode olhar, né? É, então tem. Sempre tem um brother. Na igreja tinha um brother que eu não podia olhar. Claro. Às vezes você é o brother que a pessoa não pode olhar. Tá ligado? Tipo, tinha... Às vezes tava eu e meu irmão no culto, e aí chegava um momento que eu e meu irmão tava rindo sem ter motivo. Que um não podia olhar pra cara do outro. Que se um olhasse pra cara do outro, ia desmanchar de rir. É, é triste. E aí a gente ficava evitando de olhar. Aí de repente um olhava pra cara do outro, aí começava a rir, aí vinha minha mãe e dava aquele beliscão nervoso em nós, assim, tá ligado? Eu acho que uma das melhores sensações é você não poder rir, querer rir. É muito gostoso, velho. É bom, eu acho bom espirrar. Espirrar é bom. É parecido. Espirrar é ruim, tipo, como as pessoas não entendem, depois que saem da sua vida, a sua boca, as pessoas têm cada uma interpretação, é bom, sozinho, eu adoro dar taque, assim, tipo, sede, plau, 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 fatal, tizão. De todas as paradas que tu fez até agora, se tivesse que escolher uma só, assim, é... Porra, você vai ser lembrado só por essa parada, de tudo que tu fez até agora, sabe? Que parada que tu escolheria? Eu acho que o último show do Netflix. É? Isso não é um culto, eu acho que... Fui mal. Eu acho que é um... É um show que eu consegui chegar numa coisa que eu queria. Mas o seu show tá ficando cada vez mais musical também, né? Porque eu gosto de música, eu me expresso bem com música, então eu penso que é bom botar no show, porque eu vou tá dando uma parte que eu acho que é muito boa de mim pras pessoas, tá ligado? Eu curto a parte musical também, eu gosto de fazer música. É o que você mais gosta, assim? Não. Não? O que você mais gosta? O que eu mais gosto é de criar. Criar o quê? Tudo. Não, mas tipo... Por isso que eu luto, por isso que eu canto, por isso que eu faço comédia, por isso que eu atuo, porque eu gosto de criar, de inventar. E ver feito. Pensar. Ei, seria massa fazer um podcast do Mortal Kombat. Imagina o cara entrevistando o Liu Kang e fosse como íntimo e tal. Aí do nada você vai lá e faz. Aí nós vamos lá e faz. Depois a gente assiste feito e fala, nossa, legal. Eu gosto de criar, entendeu? Aham. Então... Mas aí você busca, tipo, o máximo de expressões possíveis pra você conseguir botar isso pra fora. Tipo... É. Porque quantas coisas você faz não dá nem pra contar. Sei lá quantas coisas você já fez, mas eu já fiz coisa pra caralho. É. É. E é muito doido, porque as pessoas às vezes tentam te enquadrar em alguma coisa, né? Tipo... Hoje o que que tu é, né? Eu falo que eu sou artista. Tipo, o cara vai... O cara que tá me treinando lá na boxe, aí o cara... Eu tô morrendo, tô cãibrando as cordas. Fala, cara, eu não quero ser um vingador, não. Eu quero fazer bonito. Sim. Que é o que o ator quer fazer. Que é que seja legal, tá ligado? Sim. Eu não tô atuando ali porque é de verdade. Eu tô... Porra, sai sangue, quebra. O pau faz e me encerruba, tá ligado? É um espetáculo muito visceral, tá ligado? Mas também paga bem, também. Aí é bom. Aí une o útil ao agradável, né? Foi uma grana muito legal pra lutar? Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Lutando? Sério? Não, com nada na minha vida. Nunca ganhei tanto dinheiro. Que louco, né? Não, não é louco, não. É bem assim. O mundo é desse jeito. Cara, mas é muito doido. Tipo, tu já fez muita coisa, tá ligado? Tu, tipo, já escreveu filme. Tu já atuou. Tu já fez... Porra, zerou o YouTube. E, de repente, onde que tu ganha mais grana? Dando porrada nos outros, cara. Exatamente. O que que isso quer dizer em relação à raça humana e o entretenimento? Tipo, tô deixando essa pergunta pra você. Tu tá querendo dizer, tipo assim, o que que eu acho dos esportes de combate? Onde você ganha um salário pra poder entrar no fight com outra pessoa? Porque sabe o que que eu penso? Assim, ó. Imagina que eu vou me destinar a lutar, certo? Aí eu vou treinar agora. Por um ano e meio eu vou treinar. Vou entrar no shape. Vou ficar foda. E aí eu vou desafiar alguém. Porque eu sei que eu treinei pra caralho. Sim. E eu tô postando que eu tô treinando pra caralho. Eu tô postando que eu tô ficando bom. As pessoas tão acreditando que eu tô ficando bom. Sim. O cara que eu tô desafiando também tá vendo que eu tô ficando bom. Sim. E mesmo assim, ele aceitou lutar comigo. Sim. Então eu ia pensar, peraí. Então ele deve saber que ele tá muito melhor que eu já. Porque ele tá vendo como é que eu tô e ele se garante. E isso já me faz desistir da luta. Se eu desafio alguém e a pessoa aceita, eu já não aceito mais, entendeu? Porque, pô, se essa pessoa aceitou, ela deve saber alguma coisa. A mais, entendeu? Pra me massacrar. Mas o que a gente tava falando mais cedo aqui, o mistério é que é o interessante. Sim. Você não saber se você vai. Se você ficar sabendo que você vai lutar toda vez, aí você vai lutar toda vez pra quê? Pra ficar batendo, as pessoas gostam de bater no pulo. Ah, mas, por exemplo, o Tyson, ele tinha certeza que ele ia ganhar sempre. Não, ele não ganhou sempre, não. O Tyson perdeu. Tem gente que é invicto e o Mike Tyson não é invicto, não. Ah, mas no meu coração ele é. Não, no meu também. Eu sou fã, mas eu já fumei um beck com o Mike Tyson. Sério? Já. Ele planta, né? Ele tem uma indústria de maconha. Ele ficou bilionário com maconha. Que louco. Outra coisa louca, o maluco treinou a vida inteira pra lutar box pra caralho e ficou bilionário com maconha. E agora ele é bilionário e faz vida assim porque ele tem muita porrada na cabeça. Nossa, é, cara. Tem que ter alguma coisa pra colar aqueles pedaços da cabeça dele que ele tá soltando. Tem nada não, mas ele tá show. Ele tá de boa. Eu vejo ele nos podcasts, ele é cruelão. Tá show de bom. Caralho, velho. Que vida louca, hein, mano? Eu acho, eu acho muito da hora. Mas aí da forma que eu penso que eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida como box, eu penso que eu também posso nunca ter ganhado tanto dinheiro como vou ganhar ainda na comédia. Aham. Entendeu? Que é o que eu penso. Eu não penso assim, tipo, ai vai ser tão difícil, eu vou parar de fazer. Eu penso, vai ser difícil, eu gosto que seja difícil. Cara, eu acho legal o raciocínio rápido conseguir resolver uma questão, sabe? Tipo, a piada curta é você propor pra pessoa um problema que ela não tem e resolver esse problema muito rapidamente. Na frente dela, né? Parece uma mágica. Tá ligado? Eu chego pra você e falo assim, ó. Mano, eu tô fazendo um curso de observação de estrelas. Não aprendi nada. Devia ter me matriculado na turma da noite. Quando você faz isso, você fala, mano, eu propus um problema pra pessoa, eu falei pra ela que eu tava fazendo um curso, que ela nem perguntou que curso era esse, eu falei que eu não aprendi nada e a pessoa tá esperando uma resolução disso. Por que que ele não aprendeu nada? Aí pum, você entrega o raciocínio, acabou aquilo, tu muda de assunto. Quando eu faço piada, eu gosto de ambientar ela no melhor ambiente possível pra extrair o máximo dela. Sim. Entendeu? Então, no caso, se eu fosse fazer essa daí, eu ia fazer na boca de outra pessoa que parecesse mais engraçado falando isso, entendeu? Tipo, sei lá, o Tiro Lipa. Aí eu vou e imito o Tiro Lipa dizendo... O Tiro Lipa tá na minha piada do nada. Isso, exatamente. Aí eu vou lá e imito o Tiro Lipa dizendo que deveria ter se matriculado na turma da noite. Aí parece uma coisa Tiro Lipês, tá ligado? Aí você fala, puta, é bem o Tiro Lipa isso. É, bem o Tiro Lipa. Aí vou e faço, entendeu? Tipo assim, tem piada do Tiago Ventura que não foi o Tigas que falou, mas que na boca do Tigas é muito engraçado, tá ligado? Sim. Aí ele vai e faz, tá entendendo? Claro. E aí eu me aperfeiço em quê? No dia a dia? Em pegar os três jeitos das pessoas, assim, alguma coisa que é engraçada. Você faz isso muito bem, né? É, pra poder, tipo, quando eu for criar o personagem daquele lugar que eu fui, tipo, ah, na Europa eu pedi informação pra um cara. Eu pedi informação pra pessoa. Mas não é exatamente aquela pessoa que eu tô falando. Eu vou agora dar uma característica pra ela, tá ligado? E aí é essa pessoa, tá ligado? Você criou um universinho também em volta da piada, tá ligado? Isso é legal, né? Por isso que às vezes a pessoa talvez ache piada de português engraçada, tá ligado? Não é porque você acha que o português não tem intelecto pra saber das coisas, é porque você sabe como que ele é direto quando ele fala as coisas. Sim. Tá ligado? Sim. Então, como você sabe que ele é direto, quando você fala que é de português e faz um pouco de sotaque, fica engraçado, tá ligado? Porque, tá ligado? Talvez fosse você falando em você, talvez não é tão engraçado. Mas no cara que você sabe que é direto, tá ligado? Você ambienta, né? Uhum. É. Quantos shows você já tem, assim? Quantas horas lançadas? Tem cinco shows. Cinco horas, pelo menos. Mais cinco horas, né? Mais cinco. Um pouco mais de cinco horas, porque cada um quando vai... Quando eu faço o show, deve ter uma hora e quarenta e cinco. Mas o que vai, a gente sabe que é sempre um... Uma hora e vinte, uma hora e meia. O meu, no caso, tipo, uma hora e oito, uma hora e cinco. Porque quem pede é a Netflix, pede assim. Eu acho que é muito longo um show de comédia por mais de uma hora e dez, assim, sabe? Eu acho que já começa a ficar meio longo. Eu acho que depende muito. Porque, por exemplo, no meu show, o que eu escuto muito é que acabou, parece que foi vinte minutos, tá ligado? Sendo que eu fiz, tipo, uma hora e quarenta e cinco. Sim. Mas eu acho que é porque o flow é mais... É mais... É menos... Responsabilidade por comediante. Isso é pego pela energia do teatro também. É, tipo, tipo, assim... Tipo, quando eu fui fazer no Minhoca naquele dia, que eu fiz uma... Eu não sei se foi no Minhoca ou foi no Hilares. Eu acho que foi no Hilares que eu... Não, não, foi no do... Show do Nando? Não, não, não. Foi no do Paulinho Serra, do Rio de Janeiro. Como que é o nome do... O Rio Retro? Rio Retro. Sim. Quando eu fui no Rio Retro, o cara... E aí, como é fazer show em ba? Eu falei, cara, eu tô nervoso. Ele, por quê? Tem menos gente. Eu falei, não, é porque eu tô tão acostumado ao povo estar... Ui, não é só 15 minutos antes do show que eu... Eu tô chegando aqui, tá todo mundo calado. Minha vez que eu disse... Ah, é isso. E eu tava, ai, meu Deus, eu tô nervoso. E foi uma das primeiras vezes que eu contei aquela piada da Índia. Que eu conto lá no show, que eu conto do... Do menino que limpa o pucu com a mão. Sim. Tá ligado? Foi a primeira vez que eu contei lá, tipo... Subi no palco pra testar uma piada, tá ligado? E funcionou? Funcionou demais. Foi muito demais. E já foi, tipo, 10 minutos de uma vez só. E ali você percebeu, assim, né? Você falou, cara, as pessoas que estão aqui, elas não vieram aqui pra me idolatrar. Sim. Elas vieram aqui pra ver um show de comédia. Mas aí eu tenho que saber qual sensação que eu tô pegando ali naquele momento. A sensação que eu tô pegando é... Eu paguei pouco e eu tô vendo ele. Aham. É tipo assim, é um bônus. Todo mundo gosta de bônus, Patrick. Sim. Todo mundo ama... Qualquer bônus. Uma coca a mais, caro de uma pizza a mais. É, muito bom. É uma pizza, mas se você comprar duas, você leva uma coca. Aí de repente... Ai, eu quero coca. De repente entra um Whindersson pra testar uma piada. Isso, exatamente. Mas se for horrível, já foi ótimo. Você tá vendo uma coisa que é muito exclusiva. Se for horrível, não é ótimo? Exatamente. Que é o que a galera... Porque quando a gente tá testando, a gente logo fala. Gente, se for ruim, diz. Não é que eu tô testando. Eles nem precisam dizer, né? Eles não vão rir, a gente já percebe. Não, a gente já tira essa. Como é que tá a tua comédia agora, assim? Tipo, tu me falou hoje, na mensagem que a gente tá trocando, que tu tava pensando em começar a desenvolver um show novo, né? Tu tava falando, ah, vamos pensar em fazer umas noites de teste. Tipo, ah, qual que é a ideia desse comeback seu, assim? Vai ficar um tempo sem fazer show? Você vai voltar a fazer já? Eu agora demorei mais tempo, porque agora já faz mais de um ano que eu não faço show. O último que eu fiz foi aquele que eu fiz lá no Minhoca mesmo. E aí nunca mais eu subi num palco, nunca mais eu fiz. Pra poder, tipo, dar uma vivida mesmo no boxe, dar uma... na música também. Saiu outro Chevette ali, eu acho. O York é um Onix, tá vendo? Tá fazendo mais barulho que o Chevette. Eu acredito. É que o Chevette a gente vai levar embora empurrando, mas ele tá fazendo bastante barulho. Mas agora tu já tá planejando... Tipo, ó, tu já tem alguma ideia? Já tenho todas já. Do próximo show? Já tenho tudo já. Eu tinha tudo anotado no celular, aí eu tava bêbado uma vez, errei a senha todas as vezes, e aí ficou inativo o celular. Eu tive que restaurar o celular. Aí você perdeu? Aí perdi tudo. Aí lembrei algumas coisas, aí anotei, aí esses dias eu tive umas grandes inspirações, assim, aí consegui terminar já. Mas ainda não tá testado? Não, testado não. Só tá, eu acho muito engraçado, mas eu não sei se todo mundo acha muito engraçado. Ah, que fase boa. Essa é uma fase muito boa, né? Mas assim, muitas coisas eu já contei. É a fase da dúvida, não é? É. A fase que você falou, do mistério. Exatamente, mas muitas coisas eu já contei. Voltamos ao mistério. Já tenho certeza de que tá sendo bem engraçado. Então, eu acho que depois que falar pro povo, eu acho que o povo vai curtir também. Aqui, né? Mas só que leva um trabalhozinho pra eu poder fazer um show, porque eu colaboro com muito amigo, né? Galerinha, o Robson, o MC Seara, o Genese Rosado, lá de Maranhão. Eles colaboram com você, assim, pro teu material? O Roger, quer dizer também, que é lá de Manaus. É. Tipo assim, é... Ah, vai assistir o teste. Eu acho que tu pode falar isso, eu acho que tu pode falar aquilo. Ah, entendi. O cara vai pra dar um... Eu tentei que todo mundo meio que tá livre, assim, né? Pra poder ir passar um dia lá em casa, e ficar junto. Ah, mas é legal isso, né? Não, é aquele acampamento criativo. É basicamente um acampamento criativo. Droga pra caralho! Não, droga não. Só maconha. Só maconha. Mas é uma fase muito da hora, eu acho que é. Essa fase que você fala assim, Nossa, isso aqui eu acho que é muito engraçado. E aí você não vê a hora de testar aquilo na hora. Ah, eu já fiz, assim, tipo, piada muito engraçada, muito, muito boa. E depois de um ano fazendo essa piada, o Robson chegou e... Deu um final pra ela e... Aí foi uma das mais engraçadas do show. É, muito legal a evolução do... Ela não era, ela era tipo a oitava. E aí veio uma dica e ela virou tipo a segunda mais engraçada. Cara, mas essencialmente tu é um cara... Tu é um comediante, né? Essencialmente tu é um comediante. Eu gosto... Eu sou um bom comunicador, eu acho. Eu acho que tu é um bom comunicador. Eu acho que tu é um bom lutador. Eu acho que tu... Sempre que tu se propõe a fazer uma parada... O que é um comediante? Cara, eu acho que a... A tua linguagem é comédia, entendeu? Tipo, o jeito que tu faz tudo, assim... É, eu prefiro que seja engraçado. Então, eu acho que... Mesmo quando tu vê o teu projeto musical que você leva a sério pra caralho, ele é levado a sério. Mas é lógico que tem comédia pra caralho. Tem que ter. E as pessoas subestimam a comédia ao mesmo tempo, né? Claro. Tipo, é um subgênero. Tipo, uma comédia nunca ganhou um Oscar, tá ligado? Oscar. Quem ganhou, acho que... A comédia ganhando o Oscar foi o Charlie Chaplin de homenagem pra Aperta a Morte já. 750 anos atrás. É, tipo, o Charlie Chaplin tava... Se eu não me engano... Se eu não me engano... Se eu não tiver... Pode ser que eu esteja errado que às vezes eu tô mesmo. É, geralmente eu tô. Geralmente não, mas às vezes eu tô. É... Eu acho que ele já tinha uns 90 anos quando ele ganhou o negócio, assim. Tipo assim, ele já podia ter morrido, tá ligado? Tá ligado? Porque as pessoas podem estar mortas com 90 anos de vida já. É, boa parte. É, boa parte. Boa parte fica, pra falar a verdade. E aí... E aí ele ganhou. E tipo, mas eu... Mas eu acho que tem filmes de comédia que mudaram a minha vida, tá ligado? Então, tá entendendo? Tipo, cara, tu lembra de Corrom que a Polícia Vem aí 33 em 1 Terço. Cara, um filme de comédia é tão engraçado que tu assistiu hoje... Logademia de polícia. Outro que envelheceu muito bem. É, tipo, e não é... Não tem a ver com... Formou a geração inteira. Não tem a ver com o alcance de onde ele chega. Tem a ver com o que ele causa. É. Tá ligado? Tipo, tem aquele cara que fala assim que eu gosto muito, fala... É, a gente tem que pegar aqueles caras. Já viu esse cara? Sim. Sabe quem ele é também? Que eu me lembro... Coragem, o Cão Covarde. Muriel! Ele fala tipo... Não é o mesmo cara, mas eu tô dizendo assim... É o mesmo ímpeto. Me traz uma ligação entre uma coisa e outra. A atitude, né? Uma nostalgia maior do que só um filme que eu assisti quando eu era jovem. Tipo assim, me lembra muitas outras coisas. Desencadeia. E ao mesmo tempo, a comédia é meio desacreditada, né, velho? Tipo, uma marca chegar pra tu e falar faz um bagulho de comédia. Ah, mas aí, mas aí... Aí é onde tem que ter a malandragem. Qual que é? Que é tipo assim, você saber criar as coisas, saber apresentar pras pessoas, não incomodar, tá ligado? Saber tirar... O que eu tava te falando hoje mais cedo, saber chegar numa sala e ter um monte de bilionário e saber tirar dinheiro dali e colocar num projeto teu, né? Não sei, um pau no cu também, né? Pegar o dinheiro do povo e... Não, é... Não dá, não dá. Tá ligado? Tem que mostrar pro cara que você tá tentando muito. Tá ligado? Tipo, o Mortal Kombat pagou caro pra eu poder fazer aquele negócio. Aí o que eu faço? Eu gasto a metade do dinheiro inteiro. Em vez de eu pegar o dinheiro caro e fazer uma bostinha, aí dá pra eles, eu faço um negócio bom. Que talvez o alcance, que nem nós estamos falando sobre os filmes de comédia. Talvez o alcance não seja tão grande. Mas quando nós assistimos, nós falamos, caralho, todo mundo em pânico é... Meu Deus do céu. É. Mas é assim, nós somos um... A gente acha que é tudo no planeta, mas nós somos um nicho também, tá ligado? Pedacinho aqui, ó. Tipo, meu pai não sabe o que é todo mundo em pânico, tá ligado? É, acho meu pai também não. Então, tá entendendo? Talvez já tenha assistido até. Talvez seja até famoso a esse ponto de teu pai ter assistido e não saber. Agora, dizer assim, pai, todo mundo em pânico, bota aí, ele não vai lembrar, tá ligado? Eu acho que quando chega nos nossos pais é porque o bagulho ficou pop. Exatamente. Tá ligado? Tipo, outro dia eu vi a minha mãe ouvindo o Bruno Mars. Exatamente. Um dia eu vi a minha mãe ouvindo uma música minha de trap e as amigas dela sorrindo. E aí rompeu o Bruno Mars. Que era a mais antiga, assim, que era uma música que eu faço sobre a minha mãe. Eu falei pra minha mãe que eu ia ser milionário. Eu falei que eu ia... Ter lareira é uma coisa de rico, né? Eu falei que ia ter uma lareira, ia fazer uma lareira lá no Piauí. Ela disse, por que que eu vou ter uma lareira no Piauí, meu filho? E aí eu falei, mãe, não importa, a gente compra quatro ar-condicionado, liga, deixa tudo ligado e liga a lareira quando tiver fazendo freio, entendeu? Aí a mãe... As amigas dela... Aí eu falei, pô, ali o Indy tá top. Tá pop. Sim, chegou. Ali o Indy chegou. Atingiu ali, né? Lá no Piauí, em Santa Luz, no Piauí. Chegou lá, ó. E as amigas da minha mãe só... Ei, ó. Aí. Uou, só assim, ó. Gang, gang. Fico tão feliz quando eu vejo véia no meu show. É massa demais, né? Véia no meu show. Se você é véia, vai no meu show. Isso aí ia ser contra o etarismo. Cara, eu adoro quando chega uma tiazona assim, ó, e fala, adorei isso. Eu falo, nossa, que senhora da hora. Exatamente. É bom quando você tem... Quando você tem pessoas assim no seu show que você tá sendo contra você não poder fazer alguma coisa porque você é véio. Sim. Você pode fazer. Eu acho irado. Você não acha irado o vídeo do véio andando de skate? Pra caralho! Velho jogando handball. Banda de véio. Handball. Que a gente não assiste... Nós que não somos da bolha do esporte. Não assiste handball dos caras da nossa idade. Não assiste de idosos. Tá ligado? Eu não vejo uma ola acontecendo nesse jogo. Então se eu ver, com certeza eu vou dar a maior moral porque eu curto demais. Velho jogando handball, sou o maior fã. Velho jogando handball. Windy, obrigado por ter colado aqui no meu carro, meu irmão. Foi um prazer trocar ideia contigo. E conta comigo aí se você achar que eu me encaixo em algum dos seus...